Oh glória, aleluia, oh glória ao nosso Redentor Aleluia, aleluia, cantem todos em louvor O verde dessas nossas matas proclamam O poder de Deus A natureza tão perfeita me chama Oh louvar a Deus Oh glória, aleluia, aleluia, oh glória ao nosso Redentor Aleluia, 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 cantem todos em louvor Aleluia, 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 cantem todos em louvor O amor que une as pessoas é divino É o poder de Deus A paz e a felicidade na terra É o poder de Deus Oh glória, aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 oh glória ao nosso Redentor, aleluia, aleluia, canta em todos, em louvor. Aleluia, 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 canta em todos, em louvor.